OI, oi bandini, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean. OI, gente. E junto com o Kawan. OI, gente, tudo bom? E hoje nós trocamos de skin, que eu nem sei quem é quem. Calma, o Kawan é o Jean e eu sou... Eu sou quem? Eu sou o Kawan. Não, pera. Não, o Dino é skin. Não, o Jean sou eu, a Natasha é o Jean e o Kawan é ela. É isso aí, gente, bora lá para a primeira partida. E gente, começou aqui, eu sou inocente, meu deus, isso aqui vai ser uma confusão, já tô perdida, oi, oi eu, oi, tudo bom, oi Caô falsificado, te mando, ai, credo, credo, é a Natasha, é a Kawasha, é a Kawasha, nossa, já sim, só porque é eu, né, não, se o vídeo fosse com a minha skin, eu não ia ser murder, gente, porque é assim a vida, meu deus, volta aqui, calma aí o feio, você vai se matar, é uma briga contra você mesmo, você foi morto por você mesmo, e eu morri, eu morri duas vezes, gente, nossa, eu morri duas vezes, ok, então, bora lá pra próxima, e tá cheio de membros aqui do canal, então um salve pra todo mundo, pessoal, começar aqui, eu sou inocente, eu também, eu sou o Jankoff inocente, ai, eu amei esse docinho, Natal, eu sou o Kawasha, é, eu tenho, é do Halloween, eu acho, sei lá, Natal, alguma festa aí, mulher do Halloween, ai, gente, tem uma inscrita com uma blusa do canal, bem fofa, ai, gente, geralmente quem anda naquele corredor que é o murder, porque o povo vai tudo pra lá, matar escondido, socorro, eu tô sendo perseguido, gente, sai daqui vocês, hein, sai, estou te perseguindo, você mesmo está sendo perseguido por sua skin, é, eu tô sendo perseguido por sua skin, isso é estranho, gente, desafio aqui de trocar skin, mas tudo bem, eu tô me vendo por outros olhos, olha como as pessoas me vendo, olha como as pessoas me veem ali, a Natasha Panda, muito linda, né, tá, quem será que é o murder, não tô vendo, pela estrada fora, gente, não é vocês, não, eu não sou, não sou, não sou, nem xerife, não sou nada, vocês não são nada, vou, sei lá estrada fora, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, quem é, boa, eu ia mostrar a arma é o, a Natasha Kawasha, e o Jean é o Geuo, gente, meu Deus, bora lá pra próxima, gente, começou, eu sou inocente, mentira, inocente, inocente com E bem forte, do sul, leite quente, que nós dentro da gente, amados, oi eu, tudo bom, não me mata, oi nós, tudo bom, oi nós, cadê o Jean, você tá muito suspedida, Barra Kawasha, tá aqui o Jean, eu não sou eu que sei, sou eu, não, Natasha, é a Natasha, é a Natasha, tá, sai daqui, Jean, vem escrita, Jean tá se escondendo com a Lully, ah, é, ah, não quero saber dessa história não, hein, Nicole, Nicole Maffi, Nicole, Maffizinha, não, Nicole, a Nicole é a gente, Matela, Matela, azul, azul, eu sinto que tem alguém, por essas bandas aqui dos banheiros, ai, como assim? Passou, direto, vai chegar, vai, ai, matei, e agora? Tá todo mundo no banheiro, eu vi, eu vi um efeito ali na esquina, vai, Natasha, pega o flag, matei todo mundo, opa, aê, pessoal, Matkoff ganhou, gente, começou, gente, por que que eu tô falando isso? Vou pegar o meu todo, o que que a Nicole tá fazendo aqui? É, a Natasha tá falando, tá falando igual eu, gente, mentira, eu não falo gente, tudo bom, Jean, empolvada, Jean mentira, o Jean tá suspeito, ele começou tudo meio enrolado assim, sabe, pra falar, por quê? Não sou eu? Aham, sei, aham, sei, Natasha, não você, Natasha, é o Kauan, pera, que? Ah, então sou eu, é a Natasha, é a Natasha, velho, é a Kauaça, a Kauaça, Natasha, vem aqui no banheiro, vem aqui no banheiro, pra quê? Vem aqui no banheiro, vem, olha aqui, olha aqui, daqui, daqui, não precisa vir, é só você olhar, ó, ah, tá, mas pode ser fake, não tem, o Kaua não tem que eu saiba, ah, meu Deus, quem é? É o Kaua, olha lá, é o Kaua, é eu, é eu, gente, mata Natasha, mata Natasha, mata Natasha, eu tenho que me matar, ai, tá vindo, o bicho vindo, moleque, a arma tá lá na virada, na viradinha, não se mostra, não se mostra, não se mostra, não se mostra, deixa eu ver, deixa eu ver essa palhaçada aqui, no que que vai dar, gente, olha como o Kaua é noob, olha como eu sou noob, tem uma pessoa atrás de você, e você não faz, ela veio pra cima da Natasha, da Natasha, da Kauaça, ó, eu vou escuro, eita, a Nicole pegou, hein, Nicole pegou a arma, vai, Nicole, ah, não, é esse bichinho que pegou, é o bichinho quadradinho? É, é, vai quadradinho, mata eu, ah, meu Deus, a Natasha é toda bugada, alagada, fala a boca, oh, não fala de mim, não, nossa, quase, vai, bichinho, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí, ai, não, 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 ah, não, ah, não, gente, acredito, cadê, vai, Nicole, eu confio em você, ai, Nicole, ai, Nicole, força na peruca, Nicole, ficou transparente, Nicole, meu do céu, ai, meu Deus, ai, Nicole, ele vai matar ela, ai, não, tá, só falta uma, só falta a Maria na guerra, nossa, ela tá indo pra guerra, vai, guerra, vai, guerra, eu confio em você, ai, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste, porque eu que ganhei, né, mas ao mesmo tempo, não, então, gente, gente, bora lá pra próxima, galera, começou aqui, eu sou inocente, por que que eu comecei com galera, eu nunca começo com galera, mas tudo bem, gente, eu não sei o que tá acontecendo no morder, enfim, não vou falar mais nada, o quê? O, já é, se entregou, não entreguei não, vocês são mortos, aham, não, ele se entregou muito, se entregou muito, se entregou Natacha, ele tá vindo aqui, ele tá vindo, ai, que bobo, fugindo de fim, sai daqui, oi, oi, sai daqui, ai, meu Deus, vem aqui, por que que você tá me perseguindo, tô com medo, porque eu sou seu melhor amigo, meu Deus, não, não é nada, literalmente, sai daqui, fake, qual qual não é, erro, fake, Natacha, pelo amor de Deus, eu tô sentindo que a Natacha vai virar e vai dar uma facada, dá uma facada, meu Deus, papo, 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 ai, que susto, é por isso que eu tava mostrando, ah, tá, mas eu acho que é inscrito dessa vez, por isso que eu tava dizendo aqui, porque, gente, é xerifinho, tô xerife, tá, vou contar, sou xerife, gente, mas quem será que é o morder, eu não sei o que tá acontecendo, que toda partida, até no meu vídeo, que tinha gravado, né, tem gente morta ali, ai, achei, não fui eu, tá, pega a bichinha aí, ó, é seu fã, eu acho, ou é aquela menininha lá, ou é você, ai, ai, quem era, eu não vi, é a bichinha com chapéu de bubulê, tá, Mari na guerra, é a guerra, ai, gente, eu quero escutar, ai, 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 vai, 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 vai Mata, 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 sim. Não, volta. Cadê ela? Ela tá atrás da caixa, ela é de volta. Ai, sai daí. Você vai ter que enfrentar. Escrita, pelo amor de Deus, membro maravilhoso. Pula, pula, enfrenta ela, senão vai demorar. Eu não, eu vou morrer. Você vai morrer. Não vai morrer não, confia no seu potencial de caô. Ai, ela não tá dentro, ela tá fora. É? Vai, Jair. Meu Deus, agora foge. Só tem quem? Tem uma escondida. É, gente. O bichimou parado ali. Vamos lá pra próxima, gente. Gente, como eu sou? E eu sou isso aí que tá na tela. Inocente, cara. Natasha é xerife. Não sou nada, gente. Vocês acham que eu tenho sorte? Na verdade, nem na conta dos outros eu não tenho sorte, né? Porque sou eu. Sou eu. O azar anda do meu lado, gente. Ah, deixa eu ver aqui o povo. Eu tô achando que é a Natasha, o Cauã. Gente, a bichinha pegou. É a Nicole? É a Nicole? Onde é que ela tá? Ela tá aqui, perto da fuga. Ela vai me matar. Gente. Ai, meu Deus. Sai daí, Cauã. Cauã, tu não é xerife? Não, não. Olha lá. Ih, eu tô vendo ela. Vai falar pra cá, não. Ai, eu vou entrar no bueiro. Gente, eu não tô vendo nada. Não, ela me matou. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, ela tá com a faca em mim, mas às vezes eu sou ninja. Gente, vocês sabem onde é que tá o xerife? Vocês já morreram? Vocês já estão vivos? Ai, é a... Ai, eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Ih, ela morreu. Tá, beleza. Eu vou tentar lá pegar. Vai, Natasha. Eu confio. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Eu acho que ela tá atrás de você. Vai, Natasha. Ela tá vindo procura aí. O bonde das Natasha. Tudo bom. Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá guardando o cachorro. Ela tá lá na arma. Ela tá na arma. Tá, calma. Salve a humanidade que tá mandando, Natasha. Calma. Ai, ela tá aqui. Gente, ela tá aqui dentro. Calma. Se ela for mais pra lá, eu vou. Senão eu vou esperar aqui, gente. Senão ela vai me matar. Ela tá aqui dentro. Ela vai pra aí. Ela tá aí. Não, ela não vai. Ela não vai. Será que tem uma inscrita aí. Ela viu uma menina aí. Tá, mas acho que ela não vai sair. Ai, ela não vai. Nicole, sai daí, minha filha. Sai daí, Nicole, Marquinha. Me avisa quando ela sair. Nicole, não saiu não. Ela tem que ir mais longe pra eu conseguir. Ela saiu lá pra fora. Vai, vai, Natasha. Vai, vai, ela desceu o bueiro. Ela desceu o bueiro. Coi. Ela tá lá fora. Lá fora. Lá fora. Tá lá fora. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com muito medo. Eu vou errar. Eu tô sentindo. Tá, pera. Ela tá lá perto. Ai, ai, ai. Meu Deus, por favor, me ajuda a vencer. Ai, meu Deus. Sai inscrito. Ai, meu Deus. Tem muito inscrito na frente. Ai, meu Deus. Não, Natasha, não, Natasha, não, Natasha. Ai, meu Deus. Por que que não acerta? Não. Não. Gente, a Nicole é muito boa. Ela acertou uma facada nas minhas costas. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Me siga no meu Instagram, arroba, na Natasha Banda Oficial. O canal do Jean e do Caola vai estar aí na descrição. Um beijo pra todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.